A Polícia Militar de Piuí informou que indivíduos não identificados furtaram a fiação de energia elétrica do Centro Municipal de Educação Infantil, Laura Mota. A supervisora do CEMEI, Adriana Couto, disse que foi informada pelo Vigia Noturno que o furto ocorreu durante a madrugada. No local, os policiais constataram que uma cerca do alambrado foi cortada. Em seguida, os criminosos foram ao quadro principal de distribuição de energia e cortaram os cabos. Arrombaram uma porta que dá acesso a outro quadro de energia e fizeram mais cortes. Já no pátio da escola, eles abriram todas as caixas de passagens, cortaram e puxaram os cabos. Segundo o relato do eletricista da prefeitura, os fios que foram furtados são de 70, 50 e 25 milímetros. Mas ele não soube especificar a metragem dos cabos furtados. A perícia foi acionada, realizou os trabalhos de praxe e liberou o local. A polícia militar informou ainda que, apesar do intenso rastreamento, ainda não conseguiram identificar os suspeitos.